Que agora, vamos falar de novo, de uma mulher que teve o pescoço cortado com o canivete pelo primo ao defender a mãe em Paranaíba. Alex Santos. E uma jovem de 21 anos precisou ser socorrida às pressas após ter o seu pescoço cortado com o canivete pelo próprio primo aqui em Paranaíba. Esse crime aconteceu durante uma confraternização familiar. A mãe da vítima se envolveu em uma briga com o sobrinho, assim então a jovem foi ferida na hora de defender a mãe dos ataques. Conforme as informações da polícia, a família estava reunida em uma fazenda para uma confraternização durante o dia. Por volta das nove da noite, o sobrinho da mulher chegou ao local bastante nervoso e começou a discutir com as pessoas. Em dado momento, ele retirou um canivete do bolso e tentou agredir a própria tia. Nessa hora, a jovem interviu para defender a mãe e acabou sendo cortada com um canivete pelo suspeito entre o ombro e o pescoço do lado esquerdo. O suspeito do crime fugiu do local e a vítima foi socorrida até a Santa Casa para atendimentos médicos. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa. O suspeito ainda não foi localizado pela polícia. O suspeito do crime fugiu do local.